Fala pessoal, estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar o resultado de uma operação em criptomoedas, ok? Deixa eu explicar para vocês como eu trabalhei no gráfico primeiro, tá? Tá vendo essa linha traçada aqui, pessoal, azul? Foi o momento que eu executei a entrada, a compra dessa criptomoeda. Como vocês podem ver aqui em cima, eu fiz uma entrada nessa criptomoeda, ok? A linha amarela é onde o preço estava, tá? No momento da operação, 60,34, tá? E aí eu coloquei o primeiro objetivo meu, que seria 5%, essa linha verde aqui, tá? Mas tudo isso com análise gráfica, ok, pessoal? E coloquei meu stop loss também, tá? Com 3% de loss, ok? Também com o fundamento gráfico, ok? E nesse momento eu executei a compra, tá? Eu estou aqui na leitura gráfica de 15 minutos, como vocês podem ver aqui, tá? Aí deu-se mais uns quendos, ó. E aqui eu tive meu gain, ok, pessoal? Então eu uso esse site para fazer as análises gráficas, tá? Onde eu executo as operações? Vou mostrar para vocês, ok? Tá aqui, ó, meu histórico de ordens, tá certo? Estou no site agora da Binance, dentro da carteira, ok? Então eu executei a ordem, ó, no 60,34 e vendi no 6342. Se você pegar a sua calculadora e somar 60,34 mais 5%, vai dar quase esse valor, tá? Aqui eu ganhei um pouco mais de 5%, ok, pessoal? Então tá aqui mais um resultado para vocês das nossas operações. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificações. Vocês que querem entrar em contato, na descrição desse vídeo tem o nosso e-mail. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.